Brava gente brasileira, longe vá, demor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente brasileira, longe vá, demor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O dia que o Xandão gostaria de esquecer, quando tudo deu errado para todos os togados. A manifestação foi um sucesso total, e a cereja do bolo foi a tentativa do poder ditador brasileiro de proibir um jornalista. Isso mesmo, um jornalista foi proibido. E aí arrumaram uma desculpa, que não, que tudo é normal. Engraçado, de todas as pessoas que chegavam, ele foi bloqueado. Ele, que tinha gravado um vídeo com o presidente Bolsonaro. E de acordo com ele, as perguntas foram meio aqui estranhas. Como que ele era alguém conhecido da piada federal. Então, muita coisa acontecendo, mas uma coisa é certa. Os esquerdistas não conseguem dormir, ou não conseguiram dormir, essa noite passada. O Lula provavelmente tomou duas carrafas de cachaça, daquela 51, e se mijou todo na cama, dormindo junto com a janja do seu lado. Também chorando com uma garrafa de champanhe de talvez uns 300 dólares. Mas estão ali revoltados da vida, gritando, porque Bolsonaro, Bolsonaro não, Bolsonaro não. Revoltadinhos da vida. Galera, eu sou o Fábio e quero falar pra vocês por quê. Que esse é o dia que o Xandão gostaria de esquecer. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos dar continuidade nesse trabalho. O trabalho para mostrar ao mundo que o Brasil está virando uma ditadura. Vamos lá direto ao assunto, por que não fazer algumas lidas aqui? Vamos dar uma lidinha aqui, pessoal, do que está acontecendo nesse nosso Brasil? Porque eu acho que você vai rir junto comigo. Eu acho que você vai dar uma risada aqui junto comigo. Olha só isso aqui, pessoal. Ah, isso aqui é... Olha só essa maluca aqui. É uma gente muito feia. O neocafona transbordante, comenta Márcia Tiburi, sobre manifestantes bolsonaristas. Cara, vivi o dia para ver um esquerdista dizer que o pessoal de direita é feio. Vivi. Porque, cara, isso é delírio. Esse pessoal fumando maconha estragada, eles não conseguem mais ver nada. O problema está mais sério do que eu pensava, né? Mas o mais interessante está isso aqui. Olha só. Olha isso, pessoal. Quem? Eliane Castanhede. Olha isso aí. Lula precisa entender recado da paulista. Candidato ou não, Bolsonaro ainda move multidões. E vamos botar aqui uma matéria que eu estava vendo aqui da Estadão, uma matéria dela. Olha isso aqui, pessoal. O que? O desespero da esquerda. Deixa eu botar isso aqui de lado aqui agora e já volto com isso aí. Olha só isso aqui. Olha isso. De toda forma, a forte adesão... Como é que é? A forte adesão é um recado para o governo Lula, o PT e os antes-bolsonaristas em geral. De esquerda, centro e direita. Bolsonaro pode ser o que é. Pode ter feito tudo o que fez de mal. Antes, durante e depois da pandemia. Mas o bolsonarismo paira sobre o país, preparando-se para inverter o prato da balança e voltar ao poder. Ah, meu Deus, que desespero! Estão com medo do Bolsonaro voltar ao poder? O bolsonarismo voltar? Vocês já estão desesperados? Pessoal, eu preciso falar isso com vocês. A grande realidade é bem simples. Vamos voltar lá, porque aquilo ali eu quero ainda falar com vocês sobre isso aqui. Mas vamos lá. Quando a Michele Bolsonaro apareceu... Cara, eu vou falar a verdade para você. Eu chorei, cara. Veio lágrima nos olhos. Eu tive que botar a tela grande ali para não ficar chorando igual um Zé Ruela aí no computador. Mas, olha, cara, a Michele Bolsonaro tem um dom. As pessoas pensam que é fácil você subir ali, pegar o microfone e falar a milhares de pessoas? Cara, ela tem um dom. E esse dom, cara, ela está ficando cada vez mais forte. E eu vejo a esquerda desesperada. A esquerda dizendo que o bolsonarismo vai voltar ao poder. Você chegar de ver a jornalista tirando, puxando o cabelo da cabeça, dizendo faz alguma coisa porque eles estão voltando ao poder. O desespero. O desespero. E como o nosso querido Tarcísio, ele bem mostra para a gente, que ele fala no vídeo, né? Que o Bolsonaro virou a ideia. Então não adianta o Alexandre de Moraes com toda a sua raivinha. Você perdeu, Alexandre. Alexandre, você perdeu essa briga. Daqui a pouco chega um babá que fala assim, mas Fábio perdeu o quê? O Alexandre de Moraes vai prender o Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para você, Zé Ruela. Mesmo que o Alexandre de Moraes possa um dia prender o Bolsonaro, a vitória não é dele. Ele já perdeu esse jogo. Pessoal, o Alexandre de Moraes já perdeu. O Bolsonaro se tornou aquilo que ele não queria que o Bolsonaro se tornasse. Eles fizeram do Bolsonaro uma ideia. Eles fizeram do Bolsonaro um mito. Eles fizeram esse fenômeno. Eles criaram esse fenômeno. A ideia Bolsonaro está aí por causa deles. Digo mais, se esses togados tivessem simplesmente esquecido o Bolsonaro, deixado o Bolsonaro. Cara, eu aposto a você que o Bolsonaro não estaria tão popular quanto ele está. Aposto a você. Mas essa perseguição, essa caçação com o C. Cedilha fez com que ele se tornasse essa ideia. Hoje, como o Darcísio falou, o Bolsonaro é uma ideia. O Bolsonaro é uma ideia. Olha o que o Darcísio falou aqui. Eu vou falar para o presidente. Eu não vou chamar nem de presidente agora. Eu vou chamar de Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro. Você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores. Você nos mostrou o caminho. E por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Nós sempre estaremos juntos. Isso é uma ideia. A ideia não é presa. A ideia não morre. A ideia tem discípulos. Eles estão cagando de medo do Nicolas. Estão cagando de medo do Zema. Estão cagando de medo do Tarcísio. Tarcísio, cagando de medo da Michelle. Principalmente a Michelle. A Michelle faz eles tremerem na base. A Michelle faz esse pessoalzinho chorar de raiva. De raiva. É isso que acontece com eles. E aí, pro desespero total, né? Porque eles são desesperados. Olha isso aqui, pessoal. Vamos lá. Ato pró-Bolsonaro levou 750 mil à região da Avenida Paulista. Aqui foi notícia da Bandeirantes. Da Bandeirantes. Aí nós temos aqui, da Veja. Embora seja difícil precisar o tamanho do público que compareceu à manifestação, o governo de Tarcísio de Freitas publicou uma estimativa na noite deste domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o cálculo da Polícia Militar é de 600 mil. 600 mil. Aí você tem a Grobo. Na ápice, ato de Bolsonaro na Paulista teve 185 mil. O panfleto, cara. O panfleto do Lula. O ápice teve 185 mil. O ápice da manhã. 180 mil foi na hora do café da manhã. Tá bom? Na hora do café da manhã, aí foi os 180 mil. Aquela pessoa que chegou logo no comecinho, no cafezinho da manhã, tomar um cafezinho, pegar aí na frente, 185 mil. Mas é inacreditável como o panfleto da Globo sempre é igual. Todo mundo falando. 750 mil, 600 mil. Números oficiais, 750 mil, 600 mil. Globo, 185 mil. Cara, como é que é o Pix? Como é que funciona o negócio do Pix? Espera aí. 600 mil, a gente dá zero Pix. Se você falar 400 mil, a gente dá tanto. Se você falar 200, a gente dá tanto. Se você falar 185, a gente dá tanto. Ai, meu Deus. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Mas o negócio é tão, assim, esculachado, que faz a gente rir, né? É um esculacho. Porque uma coisa, uma coisa é você olhar. Então, olha a imagem. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vou tirar o som, pessoal, porque eu não sei se é negócio de música. Vamos lá. Vamos lá, vamos olhar. Globo! Olha aqui, Globo. Olha aqui, Globo. Olha aí, Globo. Olha aí. Olha o horário. Duas e meia. Olha isso. Conta aí, Globo. Olha isso, pessoal. Olha aí. Ihu! Essa Globo é uma piada, mano. Essa Globo é uma piada. Aí você pede para o Lula fazer a mesma coisa. Lula, vai lá, Lula. A gente desafia você a fazer isso aí. Lula, eu te desafio encher duas Kombi. Duas Kombi, Lula. E não esquece de encher as duas cadeiras na frente, não, tá? Porque, normalmente, o Lula não tem a capacidade de encher duas Kombi com as duas cadeirinhas na frente e cheia. Não tem. Olha isso. Olha isso. Olha esse número. E aquela coisa. Aí não tem negócio de esquerda limpinha. Não tem esquerda. Não tem extrema esquerda. Não tem petismo, que é extrema esquerda. Não tem nada que consegue levar essas pessoas para a rua. A única, o único que consegue levar essas pessoas para a rua é o presidente Bolsonaro. Olha isso aí. Pelo helicóptero. Olha isso aí. O helicóptero da polícia. Dá uma olhada. Dá uma olhada e chora, Petralha. Chora. Porque nós tomamos as ruas. Voltamos as ruas. Imagina o Alexandre de Moraes vendo essas fotos. Imagina ele vendo esses vídeos. Esse retrato que nós estamos jogando no mundo todo. O mundo todo está vendo isso aqui. Matérias do mundo todo falando sobre a manifestação do presidente Bolsonaro. O mundo todo falando. O mundo todo falando isso. É uma coisa assim inacreditável, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Olha a outra aí. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha isso. Deixa eu pegar aqui a matéria. É inacreditável. Mas de acordo com a Globo, tinha 185 mil. Todo mundo tinha 700, 600 mil. A Globo, 185 mil. Ah, é demais. O Alexandre de Moraes está desesperado porque ele já perdeu essa guerra. Deu ruim pra ele. Ele fez o Bolsonaro o que é. A perseguição do Alexandre de Moraes fez o Bolsonaro o que é. Não somente o Alexandre de Moraes foi derrotado, ele está derrotado. Ele sabe que ele fez o Bolsonaro. E a esquerda sabe disso. E a grande mídia sabe disso. A grande mídia não quer falar, mas ele sabe. O Alexandre de Moraes criou esse monstro. Foi criado por ele. Deus abençoe você. Vejo você no meu próximo vídeo.